Aplausos Aplausos N'χα ένα ουρανό N'χα και μια θάλασσα N'ágrar um sítico, cá no dia, Pesando com um boçalão, N'ágrar um sítio, 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 para o seu espírito para ter um sonnesto e para me viajar pela minha vida para a minha vida para ter filhos, para as mãos N'ávω συντροφιά, n'á mêlô στον ουρανό K'éna tragu dou Mas, te lêo, o treolos, échou tádias gairias tu Miozzou-me que sinéba, miozzou-me que bulla Échou tádias gairias tu, échou din ágápeis tu Échou tádias gairias tu, ástera y urán N'áh, kanói, i ánthrope, n'áh, hapí, ópos k'égo Ítodê þa máste sti γii язы皆 cyber que aad survi 切â capability hacer whales allez Obrigada.